Rapaziada, acabamos chegando no campeonato, o Mano Charlin tá comigo aqui, com apoio da rapaziada da equipe dele aí. O biscoito chegou agora, já passamos a primeira fase, o Leco tá aí, Chorão e Nicolas. Passamos a primeira fase aqui de WO, então, primeiro combate, melhor de três, certo rapaziada? Chorão cortou, cerrando, acabou de cortar, cerrando. Laranjinha, cortou os dois. Rapaziada lá, cortou os dois. Melhor de três então rapaziada, primeira fase, a gente tá aqui agora em Piuma. Piuma fica aqui próximo a Garapari, próximo a Anchieta, um local muito top, pra soltar pipa. Total segurança rapaziada, tem outra baia lá do outro lado, tá rolando outra baia lá. E tá rolando uma baia aqui, certo rapaziada? Você que tá chegando agora, já deixa aquele like pro biscoitão. Você que tá presente aqui no campeonato, no festival, você que é de outro estado. Aos amigos do Chile, saludo do biscoito. Muitas rapaziadas do Chile acompanhando a gente aí. E é isso, vamos que vamos. Rapaziada, segundo tosa. Tá pedindo pra tomar o da casa, ali, a linha dele ali, agora eu tô vendo a linha dele ali, ó. Vai vir aqui, vai vir aqui. Tá rolando tosa, rolando tosa. Vermelha, serrano, vermelha cortou, vermelha cortou. A murcha vindo aqui por baixo, a murcha vindo por baixo. Soleco cortou, soleco cortou. Começando aqui agora terceiro tosa, rapaziada. Quem cortar agora, passa pra próxima fase. Galera manteve aqui do lado direito. O vento tá bem fraco. Tem uma pipa deles lá vindo por baixo. E tem duas deles aqui em cima. A laranjinha desceu, voou. Soleco indo por baixo. Confia, soleco. Cortou, cortou a linha dele, cortou a linha dele, soleco. Pega de cima, pega de cima. Vem, 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 puxão de quina, puxão de quina. Bora, soleco, bora, soleco. Cortou, cortou. Soleco cortou lá na mão, ó. Vermelhinho passando por baixo. Soleco, tá devagar, tá? Sai daí, sai daí, sai daí, Nicole. Sai daí, sai daí, soleco. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí agora. Não, 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 não. Coleco puxando o serrano. Nicolas passou por baixo. Boa, boa. Que isso? Que tosa, meu irmão. Esse replay comigo aqui dessa puxada, rapaziada. Boa, Nicolas. Boa, Nicolas. Boa, boa. Rapaziada mais lutosa, equipe do Cherlin aí. Cherlin, Birubiru, malvadão. Malvado aí, ó. Grande companheiro de longa data dos campeonatos. Aqui, rapaziada, a Cherlin tá com essa pipa aqui. Birubiru tá com aquela ali. E o malvado... O malvado tá com a roxinha aqui, ó. Tá? Vou deixar nesse ângulo aqui. Pra gente poder conseguir ver o que a galera tá fazendo. O Cherlin já indo por cima. O vento tá bem fraquinho. Cherlin indo por baixo da verde. Boa, Cherlin. Boa, Cherlin. Cherlin cortou a primeira. Olha essa visão, rapaziada. Aqui, top. Birubiru indo por cima. Birubiru cortou. Boa, Birubiru. Esqueça. Malvadão indo por baixo. Tô nervoso agora, hein. Malvadão indo por baixo. O Cherlin por cima. Olha essa visão aqui, rapaziada. Malvadão buscando em casa. Malvadão buscando em casa. Malvadão buscando em casa. Pode ir. Malvadão buscando em casa. Malvadão buscando em casa. Malvadão voou. Cadê você, Birubiru? Rostinha vindo por baixo. Birubiru cortou. Rapaziada rolando mais no Tosa. Segundo Tosa aqui. Rapaziada veio pro lado direito. Vermelha vindo. Vermelha vindo por cima. Birubiru puxando. Vem Birubiru. Vem Birubiru. Birubiru puxando. Boa, Birubiru. Boa, Birubiru. Boa, Birubiru. Verzinha vindo por cima. Tenteando. Verzinha vindo por cima. Birubiru puxando. Birubiru cortou. Birubiru cortou. O cara puxando aqui. Cortaram, cortaram. Boa, boa. Já dá rolando um Tosa aqui na outra baia. Rolando um Tosa aqui na outra baia. Colher. Colher cortou a raia. Colher tá com a pipa rosa. Largou, largou. O negócio aqui tá neurótico. O negócio aqui tá neurótico. A raia cortou o xerro. O xerro. O teninho está indo por baixo. Hum, que isso. Boa, colher. Olha pra mim aqui, colher. Olha pra mim aqui que eu peguei esse Tosa aí. Cheguei pra poder pegar o seu Tosa. Passou pra próxima fase? Já, nós ganhamos duas. É o biscoitão aqui, ó. Representando aí o Juninho. Gabriel. Não tem que subir aí pra ele passar embaixo. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Já cortou um aqui. Vermelhinho ali, ó. Voado. Diz que abandonou. Cuidado com a doida. Vai ter que abrir. Diz que desceu. Cortou, cortou. Calma, calma, calma. Boa, que veio. Caraca. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Ufa. Calma, 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 calma. O biscoitão aqui, ó. Fico olhando a unha, olhando a linha dele no chão, hein. A revanche. Estou de bola, pô. Demorou. Eu, com o meu amigo Bisu Pipas. Aí, ó. O presentinho, pessoal. Olha o presente tão top pra buscar ele lá. Não é a sua qualidade, mas... Bisu, tem canal, Bisu? Ou só é o Insta? Só o Instagram. O Insta do Bisu, esse aqui. Bisu é de... Bom Jesus. Bom Jesus Tabapuana. Fica ali próxima... Itaperuna. Próxima é Itaperuna. Eu sou meio bolizu do norte, mas tudo igual. E faz envio, Bisu? Faço. Faz envio, rapaziada. Você que tá precisando dos pipão top, ó. Bisu Pipas. Entra em contato com ele aqui, que ele tem só coisa linda. Coisa linda. Irmão, não é aquela qualidade que você tá acostumado a fazer demais. Isso, meu irmão. O biscoito tá fraco demais. Isso aí é brite, bisu? Lápis de 90, de 80. Olha aí, coisa linda, rapaziada. E bicão de 80. Bicão de 80. Biscoito vai fazer um videozão top lá, Bisu. Obrigado, mano. Obrigado a você, irmão. Por causa da próxima fase, PEC do Rio de Janeiro, contra... Rapaziada, ela é de onde? Comecei a nada. Pádua? Do Rio? Ah. Rio contra Rio, rapaziada. Tem a vermelhinha vindo lá embaixo, lá, ó. Tem a vermelha lá embaixo e duas aqui em cima. A vermelha foi por baixo da Azul. A vermelha foi por baixo da Azul. Passou, passou na mão. Passou na mão, rapaziada. Passou na mão. E o outro aqui do outro lado passou também. Eu tava filmando o outro Tosa e não deu pra pegar os dois. E ela passou por baixo. Passou. Passaram pra próxima. Galera, mais um Tosa nas quartas de finais. Equipe do Cherlin versus tropa do PEC, Rio de Janeiro. Mihal, 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 DG e o outro eu não sei quem é não. Agora que ele veio. Agora que ele veio. Eu achei que o suelo tava... Eu peguei e bati, não tem hélio. Que pra garra. A Tosa tá bem estudada, rapaziada. Passou dois minutos já. Eu tô cortando aqui pro vídeo não ficar longo. A vermelha vindo por baixo do Cherlin. Malvado no cruzo com a tropa de baixo. Ai, caralho. Piro voou. Malvado tá no Tosa com a linha com a rosa. Tá na linha, Malvado. Aí, cortei uma, cortei uma. Cherlin cortou uma. Tá dois a um. Cherlin cortou um. Agora tá dois contra um lá do outro lado. Quando for três, fala, Gabriel. Quando eu peguei linha, a viola veio. Tá rápido. Peguei linha, a viola saiu da linha. Não vi. Mas ali é alto. Xerlin, Mihal, Xerlin, Mihal, Xerlin. Calma, mano. Calma, eu sei. Mihal vindo por baixo do Cherlin. Mihal vindo por baixo aqui, rapaziada, ó. Cortou não. Cortou não, Xerlin. Cortou não. A pipa de Cherlin agarrou na árvore e voou. Galera, a biscoita acabou de almoçar. Até a voz mudou, meu irmão. Já tava morrendo de fome. Já tava narrando os Tosa aqui, Betinho. Já tava narrando os Tosa com fome. Acabei de almoçar. Tomando uma coquinha aqui pra poder ficar de boa. Galera, vamos lá. Espírito Santo versus Rio. Quem cortar aqui agora vai pra final. Vamos que vamos. Boa sorte pra rapaziada. Kleber, Anderson e Tainha. Eles contra a topa do pé aqui lá do Rio. Tainha por cima. Tainha, daquele jeitão, meu amigo. Confio em você. Tainha, voa. Boa, Tainha. Agora tá Kleber contra a três, rapaziada. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, Valinha do Ance. Valinha do Ance tá em cima da dele. Valinha do Ance tá em cima da dele. Cuidado. Cuidado, Valinha do Ance. Valinha do Ance. Tá na dele. Não é não, não é. Olha, olha. Ele puxou e tomou a serra. Fazer a da Valena aí. Disputando o quarto? Terceiro lugar? Terceiro e quarto. Terceiro e quarto lugar. O puxadão botou por baixo. Cortou aqui lá de baixo. Pra primeira. Ah, agora tá com as duas raias. Você que tá vendo, rapaziada, esse vídeo aqui. Deixa aquele like, zó, pro biscoito. Se inscreva no nosso canal, rapaziada. Se você ainda não é inscrito. Rolando aí, rapaziada. Raias indo por baixo do Anderson. Puxadão botou por cima. Tá voa. Tá dois a dois agora. Dois a dois. Duas raias contra duas pipas. Rapaziada, encurtaram o quadrado aqui. Biscoito tava conversando fiado aqui com a rapaziada. Acabei perdendo o primeiro tos aqui, ó. Olha só, tá curtinho, ó. Olha, passou aqui. Agora tá um contra um. Passou por baixo. Porra. Porra. Deu puço. Se eles chegaram aqui é porque eles têm capacidade. Não. Põe. Paseada, vamos lá. Vou tá narrando aqui o tosa porque o biscoito não conseguiu filmar a final. Essa daqui foi um amigo que gravou lá e enviou pro biscoito. O tosa tá entre essas duas pipas vermelhas, ó. Primeira pipa do pé que tentou dar um pé de pano. Na outra pipa vermelha da equipe TNT e acabou voando, né. Agora essa mesma pipa vermelha que vocês estão vendo na tela, ela vai subir e vai descer na outra pipa. E vai parar na posição já de tosa com a outra pipa do pé. Então eu vou tá congelando a imagem aqui pra vocês poderem entender o tosa que tá um pouquinho distante. Eu já aproximei o zoom máximo aqui da tela pra vocês conseguirem entender como que foi o tosa. Aí eu vou tá explicando pra vocês. Agora a imagem tá congelada, ó. Você percebe que a pipa do TNT tá lá em cima e as duas do pé que tá embaixo. Ele vai tá descendo agora, ó. Desceu, largou em uma. Caiu na posição na outra e puxou e conseguiu cortar a outra, ó. No replay aqui, ó. Desceu. Largou. Cortou uma e a outra tava tenteando. Já caiu na linha dele. Ele puxou pro lado direito e conseguiu cortar os dois. Muito bom o tosa. Caraca, rapaziada. Rapaziada, aí ó. Terceiro lugar. Fica com 500 reais. Tiagão. Tropa. Máquinas. Tô com a camisa dele aqui, ó. Aqui, ó. Sumo aqui, ó. Com a camisa da Máquinas aí, ó. O Tiagão me deu. Esqueça tudo, papai. Entrega do prêmio aí, ó. Segundo lugar. Tropa do PEC, Rio de Janeiro. Galera sempre representa aí. Campeão, rapaziada. Equipe TNT. TNT que tava com a gente no Chile, né, rapaziada? Aqui, ó. O homem aqui, ó. Ó o patrão aqui, ó. Ok, ó o patrão, ó. Esqueça tudo, bebê. Três mil reais. Fala, rapaziada. Vídeo de hoje foi esse. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Pô, a Biscoito ficou feliz de ter participado. Cortei uma na saída de bobeira ali, a pipimbolou. Mas campeonato acontece mesmo. O campeonato é, graças a Deus, um campeonato ótimo. Parabéns à organização, Fabiana, toda a rapaziada, toda a equipe aí. Fagner, todo mundo de Piuma, o Carioca. Mano, vocês deram aula. Campeonato sensacional, maravilhoso. Agora o Biscoito vai se divertir, vai voar, que ainda o dia tá longo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a você que viu a gente até aqui. Se você não deixou aquele like, deixa aquele like antes de você sair. Beleza? Tenha uma ótima semana. Um grande abraço do Biscoitão. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Amém.